Boa tarde a todos nesse dia 18 de outubro de 2022, exatamente na rua Luiz Maranjo, Alborrheno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Testamento Solar, Universo. Estamos aqui para mostrar a galera caminhando também, muita gente caminhando, né, aqui na rua, nesse horário, no calçadão, que é o mais comprido, né, aqui do Fortaleza, a rua é mais bonita, mais comprida, mais larga e mais arborizada. Mas o principal motivo de estarmos aqui, é mostrando, fazendo esse vídeo, vocês observam aquele pombo ali, é uma fêmea, né, pra quem cria pombos, ou já criou, chama a fêmea do pombo de pombinha. São pombos de rua, a vida pra quem vive na rua, né, abandonado, ser um proprietário que os alimente assim constantemente, já é muito difícil todos nós, muito difícil todos nós sabemos. Vocês podem observar que ela está com a asa esquerda riada ali, um pouco baixa, né, a asa esquerda, um pouco baixa. Isso aí foi um tiro desligado de chumbinho ou um tiro de baladeira, né. Então nós lamentamos esse tipo de procedimento que ocorre aqui, né, tipo de atitude em plenos, é, 2022, né. Já não era mais pra acontecer esse tipo de coisa, de alguém atirar num passarinho, numa ave, seja de baladeira, seja de espingarda, enfim. Aí além de não ter, além de ter grande dificuldade em buscar alimento, eles mesmos voando, né, o pombo voa, mas para que ele se alimente, ele encontre alimento, esse alimento, esse alimento tem que existir, alguém tem que colocar alimento pra ele, né. Então vamos ver se estamos corretos ou não, porque eu estou sentado aqui na cadeira, que, primeiramente, me sento, coloquei aqui o canarinho pra cantar, ele tá muito afim de cantar aqui fora, já cantou muito, dentro de casa tá ali com medo de girar, né, dá pra observar o canarinho branco ali, é uma resto. Aí vamos observar agora se esse pombinho realmente está ou não voando, né. Se eu não estou aqui, se nós não estamos equivocados, se estiver voando, ele vai voar. Se continuar só andando, não consegue voar, a asa está quebrada. Então, nós pedimos a quem fez isso, que pare de fazer isso, que é que vale trazer de benefício, você deixar uma ave assim, impossibilitada de voar, né. no mínimo, sentindo muita dor, e agora como é que vai voar, pra dormir, ó, não consegue voar, não consegue. É, pra ir pro fogo, pra ir pro cilho, pra ficar junto de seus filhotes, se tiver filhotes. Então, quem cometer esse tipo de atitude, realmente, é, pedimos que pare de fazer isso, ó. Uma comunidade de pombos aqui, o povo cidadão diz ali que quer milho, mas não compra. Compre aí, chá, porque de milho, o povo joga pra eles. E eu, felizmente, o ser humano é assim, pra dar opinião é uma beleza, pra tomar alguma atitude é uma tristeza. Mas, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo que não é tão bacana, mas é, com certeza, legal. O povo sentou em cima do pé de Mandacaru. Nunca tinha visto isso na minha vida. Valeu Jesus. Valeu Jesus.